Música Então, essa casa aqui, a casa da cangaceira Lídia, dizem que era a mulher mais bonita do cangaço, mas nós não temos essa referência visual dela, né? E, nessa casa, o Zé Baiando ficou alguns dias se cuidando de um furunco, ou de um tumbouco, como eles chamavam, e a partir desse momento em que ele ficou esses dias aí, ela se apaixonou por ele e seguiu ele no cangaço. Infelizmente, ela o traiu com o primo dela, que era o Bente Vi, e ele matou ela a pauladas. A partir desse momento que ele matou ela, é quando se intensifica aquelas ferras. Ele chegou a ferrar várias mulheres com a marca do nome dele, que era JB José Baiano. Um caso muito conhecido nosso, inclusive com fotografias, foi as irmãs Marques, que era aqui, de Canidete de São Francisco. E aí E aí E aí